Vamos seguindo com o nosso programa e olha, após perder o controle da direção, o motociclista sofreu uma queda. É isso que eu tô lendo aqui mesmo? Deixa eu chegar mais perto, eu tô lendo isso aqui mesmo. O motociclista, ele sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros de uma ponte. O Jean Martins tem todos os detalhes e traz pra gente essa história, encha a tela do pulseira, vamos lá. Olha Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 14h40 de ontem a compreender a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os agentes constataram que se tratava de uma queda de um motociclista, onde o condutor, o homem de 21 anos, seguia com a sua motocicleta, uma Honda CG, pela avenida Augusto Corrêa da Costa, sentido oeste e leste, quando perdeu o controle de direção em cima da ponte de madeira da Maria Augusta, vindo a cair no córrego, a uma altura de aproximadamente 4 metros. Devido à queda, o condutor reclamava de fortes dores, sendo acionado o corpo dos bombeiros, o qual realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima até a Santa Casa para receber todos os cuidados médicos. O condutor da motocicleta foi submetido ao teste de alcolomia, ao teste de plafonte, constatando 0,05 miligramas de álcool por litro diário perito pelos pulmões, sendo confeccionado multa por dirigir veículos sob influência de álcool. O condutor permaneceu sob cuidados médicos. A queda resultou em danos materiais na motocicleta. A queda resultou em uma motocicleta.